Você sabe fazer os movimentos do braço direito corretamente? Você tenta, tenta e ainda não consegue? Então fica ligado no vídeo de hoje porque eu vou te mostrar e explicar como você vai estudar para desenvolver um movimento mais adequado com o seu braço direito. Olá, eu sou o William Brescher, professor de violino há mais de 10 anos e durante estes anos eu pude ajudar muitos alunos aqui na minha cidade e hoje, graças à internet, eu posso ajudar muitos alunos através do meu curso online aulasdeviolino.com O meu curso online de violino funciona da seguinte forma Você se cadastra no curso, você cria uma conta onde você vai ter acesso a uma plataforma com várias aulas gravadas, mais de 100 aulas gravadas todas organizadas por módulos, com temas, todos explicadinhos direitinho com todos os arquivos em PDF que você precisa usar e você ainda tem o meu acompanhamento pessoal através do WhatsApp Você me envia vídeos como você está tocando e eu te envio outros vídeos te explicando te explicando como que você deve estudar cada exercício e qual exercício você deve fazer Se eu ver que você está em um exercício muito difícil que ainda não está no seu nível eu vou te explicar Vamos fazer um exercício mais simples Vamos estudar um outro método para que você possa realmente evoluir de uma forma saudável Caso você tenha interesse de conhecer o meu curso online o link está aqui na descrição aulasdeviolino.com Este problema, dificuldade de um movimento correto do braço direito não acontece só com alunos iniciantes Eu já peguei muitos alunos que já tocaram durante anos e sem ter um direcionamento de um professor adquiriram vícios de fazer movimentos um pouquinho errados Então, o exercício que eu vou mostrar é muito simples e para mim tem ajudado muito e para os alunos que eu tenho feito também tem ajudado muito Mas antes de eu mostrar, não deixa de curtir o vídeo se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos violinistas porque assim vai ajudar o canal a crescer e vai ajudar mais violinistas a ter um bom conhecimento do estudo do violino O exercício vai ser muito simples Faz de conta que você está segurando um arco invisível não importa muito como você vai deixar a mão lembrando que tem que ser um jeito mais natural possível isso não é natural, né? Então tenta lembrar o mais natural possível e essa parte da mão essa parte de trás da mão você vai encostar aqui na bochecha na bochecha esquerda, né? O violino vem do seu ombro esquerdo então traz a mão aqui na bochecha esquerda Observa como que está aqui a posição do braço e do cotovelo Se você quiser, pode até simular faz de conta que está segurando um violino invisível e você vai fazer de conta que está tocando para a ponta e volta para o talão para a ponta e volta para o talão É muito importante que você preste atenção nesse movimento do antebraço ou esse é o braço, agora eu não me lembro mas essa parte do braço não precisa se movimentar ele só estica, você empurra para frente isso é muito importante Chegando ali na ponta, o seu pulso precisa inclinar para o seu rosto ele precisa fazer esse movimento de olhar para o seu rosto e volta sempre aqui na bochecha O que acontece? Quando você faz esse movimento você está condicionando o seu braço direito para fazer sempre o mesmo movimento e o pulso precisa estar acompanhando esse movimento também por isso que ele inclina aqui para o nosso rosto ele faz esse movimento Fez algumas vezes isso? Você já entendeu que o movimento do seu braço vai sempre para frente e aqui fica sempre igual a linha reto, pelo menos reto Isso é muito importante Agora você pega o arco o arco de verdade Faz um tipo de túnel encosta aqui na bochecha de novo e agora você vai fazer de conta que está tocando com o arco no túnel Veja bem, o movimento do braço está exatamente igual antes o braço estica para frente e não para cá não para trás Você percebe esse movimento? É muito importante Lembra do pulso? Ele precisa inclinar um pouco para o seu rosto Talvez o dedinho pode até sair do arco Talvez Se não sair, não tem problema Esse exercício na verdade é mais para o movimento de braço não tanto aqui dos dedos Mas veja o que você consegue fazer para fazer o movimento condicionar esse movimento para ficar sempre igual E por último você vai testar com o violino Vai na frente do espelho É muito importante que o violino fique no ângulo que vai fazer com que o teu braço vá para frente Se eu mudar o ângulo do meu violino o meu braço vai ficar torto daí não adianta não serviu para nada Aí não serve para nada o exercício É importante que você saiba colocar o violino posicionar no ângulo correto que vai te proporcionar esse movimento de braço igual do exercício que a gente acabou de fazer Ele vai ficar assim Você vê que o movimento do braço vai sempre para a mesma direção Dessa forma você está desenvolvendo para o braço não fazer aquele movimento errado que prejudica muito no som e na qualidade do som que você tira do violino Espero que eu tenha te ajudado no vídeo de hoje Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos violinistas No próximo vídeo eu vou falar sobre três elementos básicos mas de muita importância que fazem diferença também na qualidade do som do violino Nos vemos no próximo vídeo Valeu!